Imagine the Universe Equipamento premium, local premium, muito barato Você vai adquirir dados tirados com equipamentos de alto nível Isso tudo no Imagine the Universe Olá a todos, aqui é o Mundo Astronômico Terminamos nosso review de 10 vídeos Com mais de 2 horas de apresentação sobre o Maximum DL Agora a gente vai focalizar em determinadas funções A função de hoje é uma das minhas favoritas É o Digital Development Vamos ver aqui, Filter Aí tem esse Digital Development Antes a gente vai abrir uma imagem Vamos abrir NGC7000, dado de oxigênio 3 Do Imagine the Universe Bora abrir aqui, fantástico A gente vai criar uma nova pasta Chamada DD Vou deletar isso daqui Vamos criar uma pasta chamada DD Digital Development DD Aí vamos testar matrizes Filtro, Digital Development Se a gente coloca o NON Aí não faz nada O FTT É o FFT Low Pass É esse daqui Esse daqui, deixa eu apertar o Q É esse daqui, o Low Pass Eu vou dar um CTRL Z Voltei Filtro Digital Development Canal Low Pass Aqui a imagem aqui Ele não vai precisar eu ficar fazendo Não mandar pra fazer A imagem é esse daqui Não vou mandar pra fazer Olha como ficou Muito bacana Muito bacana mesmo CTRL Z Digital Development Low Pass More Low Pass More Ele vai passar mais Fantástico também CTRL Z Filtro Digital Development Agora a parte que eu gosto mais É utilizar o seu próprio filtro Eu coloco geralmente um no meio E tudo mais zero Bora dar um close Mandar fazer E a imagem é essa Perfeita Perfeita Eu vou salvar Essa daqui Salvar como DD DD 1M Salvar como Jogo Como TIF Como TIF Agora eu vou dar um CTRL Z A imagem ficou pra sempre Então eu vou cancelar Não Pegar essa imagem Novamente Bora fazer um filtro Filtro Digital Development Agora a gente vai colocar Outra matriz Vou salvar essa aqui Como sendo 1 A matriz 2 Bora tentar tudo zero Bora tentar tudo zero Olha como fica Fica horrível Fica Não fica bom CTRL Z Digital Development Set Bora colocar uma matriz 5x5 Bora colocar aqui na vertical Bora colocar 1 2 3 4 5 Só bora testar assim Não sei se vai dar certo Esse aqui vai estar O certo Certo Esse aqui vai ser essa matriz Close Eu vou mandar ele fazer Olha como ficou Está bem interessante Mas as estrelas Não estão muito bem Definidas Está perdendo informação Esse tipo Esse Esse filtro Colocar de novo Filtro Digital Development Set Vou tirar Colocar uma matriz 3x3 Aqui no meio 3 E aqui 0 E aqui 0 Bora ver o que vai dar Ó Também ficou razoavelmente Boa A anterior Que não ficou muito legal Bora salvar Essa daqui 3M 3M Agora bora fechar Abrir Filtro Digital Development Agora bora colocar 2 2 Ele carregou Vou salvar também A mesma coisa do outro Salvar como TIF 16 bits Sem compressão nenhuma Vou colocar 2M Salvar Agora eu venho no DD E esse aqui é a diferença Quase nenhuma A olho nu Você não dá pra perceber a diferença Deixa eu tentar ver aqui Quase sem diferença nenhuma Interessante isso Bora tentar outra Outra matriz Outro Outro filtro Dá pra fazer filtro Digital Development Duas vezes Bora tentar Bora tentar Cadê Aqui Bora fazer 2 filtros Digital Development Digital Development Digital Development Bora colocar o primeiro O 1 no meio Ok Aí a gente dá Faz de novo E a imagem satura Não é bom fazer 2 vezes então Eu acho que tá saturado Deixa eu ver aqui É Você perdeu a informação Não Dá ainda pessoal Vou salvar Isso daqui Salvar como Aqui 2 Tiff Eu vou fazer agora Apenas um Filtro Digital Development Ok Salvar como Agora DD Cadê o DD Vou deletar Esses outros Olha a diferença Isso aqui é 1 Digital Development Esse aqui é 2 Digital Developments 2 Olha como é 1 2 Bora ver O stretch Do 1 Olha como é Eu vou tentar Fazer uma imagem Bora tentar Gostei disso pessoal Gostei Bora fechar Isso daqui Bora abrir Todos os outros Bora abrir Eu acho que já tá alinhado Deixa eu colocar Align Align não vai precisar Bora só fazer um Filtro Digital Development 2 Filtro Digital Development 2 Coloquei 2 Oxigênio 3 Filter Digital Development Primeira vez Filter Digital Development Pela segunda vez Agora o Hidrogênio Alpha Filter Digital Development Filter Digital Development Agora a gente vem Color Combine Color RGB UH Vai ser Bora colocar Qualquer um O green Tem que ser O hidrogênio Alpha Oxigênio 3 Enxofre 2 Deu um resultado Bora alinhar Outstar Matching Foi Vou trocar Esse aqui S Vou apertar o que E ele criou Essa imagem aqui Que eu não gostei Muito não Então Eu não recomendo Utilizar Só um Digital Development Aqui eu posso Fazer no Photoshop E dar certo Mas Eu não recomendo Aqui Utilizar Esse Recurso Olha o hidrogênio Alpha Como ficou Por isso Pessoal Por isso Bora tentar Abrir o hidrogênio Alpha Novamente Novamente Aqui Filter Digital Development Ok Filter Digital Development Ok Agora a gente Vem no Color Combine Color A gente Não vamos Alinhar Os canais O green Vai ser O hidrogênio Alpha O oxigênio 3 Vai ser Esse E o enxofre 2 Esse Parece que Vai dar certo Agora Olha como Tá Bora agora Color Deixa eu ver Color Balance Balanço de cor Não deu certo Ajuste de cor Não Não ficou muito legal Então não é tão fácil Processar as imagens Só com o máximo De L O Photoshop O Pixinsight Ajudam demais Eu não vou salvar Esse daqui Vou fechar tudo E a gente vai trabalhar Com o máximo De L Com o O2 O O3 na verdade Desculpa Agora o Filter Digital Development 7 Bora colocar Colocar o 2 Aqui Colocar 10 10 e aqui 5 E aqui 5 Agora close Colocar 5 nos outros Também Colocar tudo 5 E no meio 10 Agora vou apertar O que Ele fez Perder a informação A imagem Não ficou boa Por isso que eu gosto De utilizar o 1 Deixa eu ver se agora É Não tenho certeza Se perdeu a informação Mesmo ou não Bora tentar fazer Outro Filter Digital Development Pela cor Não está muito legal Porque tem esse gap Aqui Esse gap Grandão Era para ficar assim Por exemplo Mas tem esse gap Então a informação Não está aí Bora voltar Ctrl Z Ctrl Z Não dá para voltar Duas vezes Parece que não Deixa eu abrir de novo Bora tentar outro Filter Digital Development 7 Bora colocar Matriz grande Primeiro Colocar Números aleatórios 5 Do 1 6 47 47 Não 4 Bora ver Se esse aqui vai Esse aqui ficou mais fraco Pelo preview Não é bom Bora utilizar apenas O nosso mesmo O matriz Tudo 0 Menos o meio Matriz 3 Por 3 A imagem Fica perfeita Só um Digital Development É fantástico Então a gente não precisa Nesses vídeos De Max Mundial Eu não vou utilizar Nenhum outro programa Porque a ideia É utilizar Só o Max Mundial Para fazer tudo Então eu só vou utilizar O Max Mundial Se a gente pudesse Processar em outros Programas A gente iria ver Qual é O melhor Processar Criar duas Digital Developments Ou só apenas um É isso pessoal Esse foi o vídeo Do Digital Development Muito obrigado a todos Até a próxima Se você gostou deste vídeo Não se esqueça De clicar no gostei Se inscrever no canal E compartilhar Com seus amigos Não se esqueça De clicar no sino Bem do lado Do nome Inscrito E selecione a opção Enviar para mim Todas as notificações Desse canal Depois você aperta O botão salvar E assim você não vai perder Nenhum vídeo novo Aqui do mundo Astronômico Tchau